Se você não respeitar os lugares preferenciais, eu vou ficar... PISTOLO! Os lugares preferenciais são de quem precisa. E o elevador também. E não são de quem é... Não são deles. Respeito é bom e eu gosto. Respeite os lugares preferenciais. A gente vai com responsa. E você? Como você vai?